Começar o jogo, e subiu a bola! O Gigi é alto e é longo, vai direto para o ex-ão, e tem chance de retorno, vai partir da linha de 20, o ataque de dois jogadores que está jogados. Ele é ruim! O ex-nep vai posicionado para o passe, já na primeira descida, ganha sempre o time 39, acha espaço, solta o passe, consegue a conexão, sai de campo, garante a primeira descida. O ex-nep ruim, ele está certo! O ex-nep vai posicionado para o ex-nep, o ex-nep entrega para o jogo terra, o ex-nep vai tentando avançar, chega a marcação, e ele é derrubado, vai vir ali na linha de 34. O ex-nep, o ex-nep é um campo ruim, o ex-nep fica com a bola, tenta a linha, a destapa do ex-nep para o ex-nep, sai de mais um, volta para o ex-nep, sai do segundo, marcador. O ex-nep vai ser derrubado na linha de 41, uma jada, terceira para uma jada, vem ali para tudo, para tudo, já tem falta na jogada, tem zona amarela. Chega aí, cara. Chega aí. Chega aí, cara. 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 Chega aí. Chega aí. Chega aí. Chega aí, cara. Chega aí. Chega aí, cara. 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 Chega aí. Chega aí. Chega aí. Chega aí, cara. Chega aí, cara. Chega aí. Chega aí, cara. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Acompanhado pela direita, três bloqueios, vai avançando, primeira descida, vai conversar O 25 tá cansado, hein? O Snap, Rumble, jogo terrestre, vai tentando o avanço, vai, Leonardo Silva A segunda descida pra seis jardas, o Snap, Rumble, jogo terrestre de novo, vem agora a marcação O Snap, Rumble, jogo terrestre, vai, Leonardo Silva O Snap, camisa 4, fuzi estrenado pro passe, tem tempo, menina pra esquerda, não consegue a promoção Tia! 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 Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 f ... 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 Vai para a direita, tenta ganhar a direção, vai no governo da torreira, vai sair de branco, vai ganhar ali. E o cara tem um depoimento. Só ainda a falsa, né, porque o Rússia está na esquerda. Ainda a terceira, meu filho. Já posicionado. Anjo, posicionado para o passe, vai tentar passe na esquerda, consegue, vai tentando, né, Blancho? Vai se derrubar o Marinha de 36. E eu tenho que ir para o Segurado. Vem, 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 vai! E o depoimento. Buscionado para o passe, passe curto, segue a direção, vai tentando, vai se derrubar o Marinha de 36. Valeu! Entra! O depoimento, posicionado para o passe. Passe curto, segue a direção, vai tentando no avô. Vai se derrubar o Marinha de 36. E aí, eu tenho que ir para o Segurado do Marinha de 36. Amel, posicionado para o passe, vira uma esquerda, o passe está aí, um, para a cor. Então, snap, Amel, vem para o passe, passe longo, lá direita, vai para a cor, vai para a cor. Desnap, snap, é bom, vem, um chute, um chute, não é alto, não é alto, vai direto para a cor, vai ficar na linha. Não, 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 não. Passa aí, passa aí, chega na linha, idiot, amanhã, vai para a cor. Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?